E fala galera, Matmo Online, eu estou aqui no professor e galera, dessa vez mais uma de primeiras impressões Dessa vez essa nova série de Netflix, O Cristal Encantado, A Era da Resistência E galera, que série incrível Lógico, eu adorei a série, só tem um pouquinho pra dizer isso Eu não pretendo dar nem um pouco de spoilers Mas galera, se vocês quiserem um vídeo com spoilers, falando tudinho sobre a série Comenta aí embaixo também E galera, deixem seu like logo aí Se vocês gostam do canal, se inscrevam e compartilhem o vídeo, galera Eu deixo logo pra clarecer aqui esse vídeo que é incrível, essa série é incrível Só tem que falar, assistam Assistam porque é uma série muito boa Eu falo isso porque eu sou um viciado em RPG E a série me lembrou muito, me lembrou muito de RPGs Eu sei, se eu não tenho enganado, essa série tem já um prequel dos anos 80 Se eu não tenho enganado, é dos anos 80, galera, me corrija se eu estiver errado E eles pegaram a essência daquilo, galera Porque tipo assim, lógico, eu sei que tem muita gente aí que não pegou essa época Eu ainda peguei essa época Que não é a animação que fala Mas tipo, as séries desse gênero Elas eram feitas de boneco mesmo, de verdade Boneco real E tipo, essa série Ela tem uma qualidade incrível Cara, tudo A qualidade artística, tipo Fotografia, tudo isso aí tá Cara, perfeito Incrível Cenas estão incríveis Mas os personagens são realmente feitas como se fossem os bonecos A movimentação dos bonecos E cara, isso foi pra mim sensacional Porque porra, isso é legal E se causa uma série no começo, causa Mas pra mim que tipo, eu já peguei essa época Pra mim tava normal Porque isso aí já é um costume, porra Antigamente só Antigamente a gente não tinha opções Era isso Então, porra Isso pra mim tá, foi sensacional Além da maior nostalgia daquela época E porra, galera A série tipo Apreitou tipo Ah, são vários gêneros Vários clãs E tem logicamente um clã que meio que Um clã não É uma galerinha aí Que sabotou O que seria o O chefão de tudo E roubou o cristal pra eles Que seria o cristal da vida Tá só ali se apontando o cristal da vida Em vez de tipo, proteger o cristal Também roubando a vida do cristal pra eles mesmo Que é uma coisa que realmente seria Aconteceria Tu parar de pensar Uma coisa que realmente aconteceria Em qualquer lugar do mundo E galera Tipo assim Isso é meio que uma das tibolas do mundo todo E ninguém vai contra eles O que eu achei bem legal também Foi uma parada assim A série desenvolve em três vertentes Que é a visão de dois guardas A visão do homem Aquela debaixo da terra Eu não vou lembrar o nome do homem guarda Foi mal E da princesa de outro reino É muito legal a vertente dos três Porque tipo assim Elas tem tipo São percebimentos diferentes São virtudes diferentes Então eles tem tipo Os encontros que eles tem Tipo No desenvolvimento deles São bem diferentes Isso é muito legal Os pensamentos deles As ações deles São bem diferentes Não é aquela coisa robótica Tá ligado Que ah Todos nós vamos pela paz E tudo com o mesmo objetivo Entendeu Todos vão ter Tem uma virtude Diferente Um objetivo diferente E isso Eu achei bem legal E basicamente O que acontece também Lógico Eles estão se aproveitando Do cristal E O cristal Tá reagindo a isso E tá meio que lançando Um veneno pra terra Que foi meio que fala assim Ah Tal coisa Tava ali barrando Não vou falar qual é a coisa Porque é um spoiler Não vou falar qual é Mas aí tinha um bagulho Que tava impedindo Do veneno ser espalhado Mas agora Enfraqueceu E o veneno Tá sendo espalhado Pra terra toda Ou seja Até tem alguns indícios Disso ali Que foi até A menininha debaixo da terra Que descobriu isso Então ela tá correndo Pra avisar A galera toda Na guitarra Vai dar merda Vai dar merda Ela tá correndo Pra avisar a galera Só que isso aí Já tá dando muita Vai lancer A cara dos caras lá Dos caras doidos Que tão Que tão controlando o cristal Mas galera Isso é incrível É muito foda Mano E tipo Eu achei incrível Pela pegada do RPG Porque a pegada Cara Até a transição Tipo A transição do regular Ponto o reino Cara é muito Pfff Não lembrou muito o game Cara mano Não dá vontade de pegar Um controle de joguinho E jogar ali Essa série tão bom que era Você tem que assistir Cara é incrível É incrível Tem que falar isso Porque eu quero falar Mais umas coisas Só que você falava Tem muito spoiler Eu não quero esse spoiler Porque cara A série é longa Pelo episódio Tem mais de uma hora Então se eu Limpou as sequências Tem uns 50 minutos Por aí É uma série longa Mas Isso é Tipo E traz muita informação E muito spoiler Então eu não quero Falar sobre isso Porque tipo Se eu falar Pode estragar um pouco Da surpresa E pode estragar um pouco Da tipo Da graça Porque Eu tivesse que pegar Um spoiler Então eu me dava Tipo Que A parte legal Da série É o que eu falo É o spoiler Então eu não posso Dar esse spoiler Para não Estragar o teu Entretenimento Então eu me entendo Mas é muito bom A movimentação Eu acho que É uma versão Paradinha ali Você entender Uma versão de boneco Que é uma versão Paradinha Mas eu assim Isso ali pra mim Não influenciou em nada Porque Não sei se é porque Eu estava acostumado Já quer dizer Uma coisa mais da minha época Não sei se é uma pessoa Que não chegou a ver Nenhuma série Tipo Que tinha Kermit Feita com bonecos Vai achar Tipo Muito ruim Vai estranhar Eu achei incrível E é isso galera Pra mim É isso Galera Se vocês assistiram E deixem seu opinião Aqui embaixo Também Sobre o que vocês acharam Da série Se vocês querem Que eu faça Um vídeo falando Com spoilers Saltando Tudo que tem Na série Até o final dela Comenta aí embaixo E galera Também Deixe seu like Escreva no canal Se for inscrito E é isso galera Valeu Falou E é isso galera E é isso galera E é isso galera